A Mãe de Fila Armas Este é seu primo Encontrei-se a de uma Não pode ser Não pode ser Pronto, meu Deus, o poder do Pão Pronto, o Pão Matou Pronto, o Pão Matou Pronto, o Pão Matou Pelo poder do Pão Matou Pronto, o 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 Pão Matou Depois errados no coração de Deus Se não reunirmos os Paraguai Não aparecerá o arco do mar O tempo é uma ameaça A destruição se abocina Só onde pode ser O Pão Matou É o Enquanto Matou Pronto, o Pão Matou Pronto, o Pão Matou Pronto, o Pão Matou Pronto, o Pão Matou Pronto Pronto, o Pão Matou Pronto, o Pão Matou Não, este não é o telefone que procuramos. Vamos, meu filho. Deixa o resto da filha. Fica a esquerda. Está. Deixa!